Eu estou no santuário em Santo Amado, na zona sul de São Paulo, aonde o Espírito de Deus tem operado na vida de cada pessoa que aqui tem iniciado a corrente forte do anjo forte, a batalha espiritual. E eu converso com mais uma filha, qual o seu nome? Maria das Graças. Maria das Graças, que bairro a senhora é? Jardim São Luís. Qual foi a vitória que você alcançou na corrente forte da batalha espiritual? Eu alcancei, bispa, através das tuas orações, eu alcancei muita vitória, só que, se fosse contar, é um dia. A minha neta, ela teve um neném, né? Aí o neném dela nasceu prematuro, nasceu com 800 gramas. Aí ela deu problema na pressão, a pressão dela subia, descia, e os metros ficaram em desespero no hospital. Aí eu liguei para a bispa, aí desespero, que eu estava em desespero. Aí Deus falou, ela vai orar, mas tu vai se ajoelhar e vai orar junto com ela. Aí eu falei, eu creio. Aí eu comecei a chorar naquele desespero, mas ali eu falando com Jesus, eu falando com Deus e pedindo o anjo com os exércitos dele que descesse lá e desse sabedoria àqueles médicos, entendimento mais e mais, que ele era o médico de medicina, que era Jesus, primeiramente, na frente. E a Mayara já saiu de alta, a Mayara já saiu do UTI, estava entre a vida e a morte, né? E o bebezinho lá na cubadora, né? Mas eu creio que Jesus está cuidando. Agradeço muito pela oração da minha bispa, que é uma mulher muito usada por Deus, muitos testemunhos lindos aqui, maravilhosos. Eu sou testemunha disso que eu assisto, né? Através das orações dela e a igreja toda também. Está entendendo? Aí a minha filha, a minha neta, quando é com os três dias, né? Aí a minha filha vai lá, aí pergunta os médicos. Os médicos falam, nós estamos sem saber o que fazer com a sua sobrinha. Aí eu falei, é, ele não sabe o que fazer, mas Jesus já viu um anjo lá. Um está nos pés dela e outro está na cabeça. E eu creio que o Deus quer a vida da bispa, da minha bispa. Ela, eu creio que ela está orando a favor da Maiara, em nome de Jesus, ela está curada. E ela vai sair de hoje para amanhã, quando foi no outro dia, à tarde, às quatro horas. Minha filha foi visitar, ela estava de alta, para honrar a glória do meu Deus. Porque esse Deus é forte, Ele é poderoso. Essa igreja tem poder, essa igreja tem a verdade. Eu prego a palavra na rua. Tem pessoas que passam por mim, me chamam até de louca, mas louca eu sou por Jesus. Olha só como Deus é poderoso. Os médicos já não sabiam mais o que fazer. A neda é na UTI, a bebezinha é incubadora. E ela está firme aqui no santuário, na corrente forte, tem a espada do arcanjo Miguel. E daí a importância de você ter o seu sacrifício no altar e ter a espada. Porque quando vem a luta, quando vem a batalha, você pega a espada, você ora, você guerreia. E Deus, o Deus poderoso, Ele age em favor. E hoje, graças a Deus, a estar fora de risco. Já está em casa? Já está em casa. Já está em casa. Eu lati em muitas portas, bispo. Eu fui curada de depressão. Foi na igreja. É testemunhos e testemunhos. Essa obra é forte. Essa obra é forte. E eu falo para meus irmãos, se foca mais. Se foca mais aqui. Se pega mais com o arcanjo Miguel. Se mais, eu agradeço a Deus, primeiramente, essa igreja. Porque eu bati em muitas portas. E não tive o que Deus já me entregou aqui. Com todo sofrimento, mas eu estou de pé. Porque Deus me sustenta. E o arcanjo com a espada. E quem não tiver espada, coloca na tua casa. Coloca. Porque às vezes chega as pessoas lá em casa, ele tem medo. Quando ele olha para a espada, ele fala, que negócio é isso aí? Eu falo, essa espada é forte. Essa espada é de Gedeão. Aí eu pego e faço isso. Em nome de Jesus, é forte! Ele não falha Meu Deus não falha Meu Deus é vivo Ele não falha Ele não falha Meu Deus não falha Para o meu Deus Você pode Sacrificar O meu Deus E você pode